Olá, muito bom dia amigos! Estou no AgroLink News, estamos aqui começando mais um programa nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 20 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos trazer muitas notícias e informações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Também teremos entrevista para falarmos sobre a criação de cavalos e a agroliteratura. Também vamos trazer as últimas informações sobre a produção de cana aqui no Brasil, que foi, olha só, afetada duramente pelas baixas temperaturas. Vamos também atualizar a previsão do tempo e trazer as cotações do mercado agrícola. Em agrolink.com.br você confere, além de notícias e reportagens, o AgroLink Fito, onde você pode consultar a melhor forma de manejar a sua lavoura. Também você pode conferir detalhadamente a previsão do tempo, consultar o maior banco de cotações agropecuárias, além de acessar estudos, dicas e artigos para o campo. Tudo isso em agrolink.com.br. O portal, que é parceiro do Cicred, está ajudando a fomentar ainda mais o agro brasileiro. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Eu trago também alguns dos principais destaques desta sexta-feira no nosso portal. O governo promete não cobrar piscofins do milho importado. Compromisso este atende à demanda da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. E os problemas climáticos também contribuíram para alto nos preços da soja. A oleaginosa é negociada em alta devido à valorização e prêmios de exportação. E o estado do Tocantins registra o 17º caso de mormo. O governo tem realizado um acompanhamento contínuo nas propriedades atingidas. Também há notícia em agrolink.com.br que no Rio Grande do Sul está avançando o cultivo dos cereais de inverno. Entidades do agronegócio se uniram para promover ações para a otimização das áreas no inverno. Já no estado vizinho, em Santa Catarina, a safra de trigo deve crescer quase 80%. Os catarinenses buscam aumentar a produção de cereais de inverno. Tudo isso e muito mais você confere em agrolink.com.br. E aqui na abertura do programa nós vamos falar sobre os impactos desta onda de frio na cultura da cana. A repórter Flávia Agnelo nos conta que a produção vai cair em razão das deadas. A produção de cana-de-açúcar na safra 2021-2022 está estimada em 592 milhões de toneladas. O que representa uma queda de cerca de 62 milhões de toneladas da matéria-prima em relação ao período anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Mais uma vez, o clima exerce grande influência para este resultado negativo, como reforça o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro. Isso se deu basicamente em decorrência à grande estiagem que nós tivemos durante o ciclo produtivo e associado a isso as baixas temperaturas que nós tivemos no país, culminando nas grandes geadas que aconteceram principalmente no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Com relação à área colhida, ela é estimada em torno de 8,24 milhões de hectares. Uma redução de 4,3% comparada com a safra anterior. Isso também se dá em decorrência, concorrência com as outras culturas, que são mais vantajosas entre elas a soja e o milho também. Apesar desta revisão nos números pela companhia, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, não descarta a possibilidade de um impacto ainda maior na produção de cana. Nos preocupa que esse levantamento, com base em julho e uma pequena parte em agosto, ele não conseguiu ainda refletir todo o efeito climático em cima da área de cana. Então, realmente, nós continuamos observando e acompanhando com muita atenção ainda a evolução das próximas estimativas. Apenas na região sudeste, a maior produtora do país, é esperada uma queda de produção próxima a 13%, podendo chegar a 371,5 milhões de toneladas. Com a menor oferta da matéria-prima, haverá impactos nos derivados da cana. Diante do cenário de aumento das incertezas sobre a oferta futura, o preço médio do açúcar em julho deste ano registrou uma valorização de cerca de 3,1% em relação ao preço médio do mês anterior. Essa elevação das cotações, combinada com a alta taxa de câmbio no Brasil, contribui para que as exportações de açúcar se mantenham em patamares elevados na safra atual. Outros detalhes sobre a safra de cana de açúcar podem ser acessados no documento publicado no site da companhia. Basta entrar em www.conab.gov.br Reportagem, Flávia Agnello Obrigado pelas informações, e agora a gente muda a pauta para falarmos sobre a criação de cavalos. Nosso contato é com o criador de cavalo crioulo, escritor Renato D'Alto. Ele, que é natural de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, dedicou boa parte da sua produção literária justamente para falar sobre esta relação do homem com o cavalo. Entre as suas obras, um dos principais destaques é o livro Freio de Ouro, uma história a cavalo que conta a história da competição disputada durante a Expo Inter. D'Alto, muito obrigado por esse contato. Inicialmente, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como começou essa sua relação com os animais, em específico, é claro, os cavalos. Começou desde que eu nasci, né? Porque eu sou da fronteira, eu sou de livramento, né? Um lugar de campo, de pecuária, né? Eu, quando guri, desde muito cedo, eu me criei ligado ao cavalo, ligado ao campo, né? Eu sempre tive muita paixão por isso, no começo, pela linda campeira, depois eu, com 11, 12 anos, a gente tinha muita corrida de cancha reta, eu preparava cavalos para correr cancha reta, né? Então, é um laço atávio, com a minha família, vem dessa mesma cepa, digamos assim, né? A gente é uma, eu brinco que a gente é uma linhagem de homens apaixonados por cavalos, né? A gente já faz isso, digamos, como uma certa herança atávica, né? Então, começa ali. E aí, depois, mais tarde, já adulto, aí eu faço a opção pela criação de cavalos crioulos, né? Mas é uma ligação que vem comigo desde que eu nasci, né? E falando como criador, qual seria a melhor forma de cuidar dos cavalos crioulos? Eu acho que a primeira coisa é o entendimento homem e cavalo, né? Eu uso uma frase muito simples lá para quem trabalha comigo, né? Que é, tudo que tu pensar em relação ao cavalo, tu pensa como se tu pensasse para ti. Ou seja, o que que se precisa? Uma boa alimentação, né? Um bom cuidado sanitário, um bom processo de doma, né? E um bom abrigo, né? O animal está abrigado, né? Tão bem abrigado com matos, com lugares onde ele possa tocar com o ambiente. Por ver isso, isso aí é a mesma coisa do ser humano, né? O que que tu precisa? Precisa de uma boa alimentação, uma boa cama, educação, né? Que é a doma e ter uma maneira de viver confortavelmente, né? Isso é um princípio básico da criação, né? Um bom cavalo, ele nasce da simbiose do homem com o cavalo, né? Um animal que está, que vem por séculos e séculos, né? Acompanhando a trajetória do homem, desde os povos pastores, desde a guerra, né? Desde a criação intensiva de animais, né? Então, o cavalo, eu sempre digo que é o cordão umbilical do homem com a terra, né? O que tu precisa, basicamente, é ter um entendimento muito profundo e muito... Que está sempre disposto a trocar com o cavalo e com a natureza, né? E como escritor, como estes dois mundos, o da literatura e o dos animais, se fundiram, se encontraram nos seus livros? O cavalo, o elemento, o cavalo, né? Ele já tem, por si, só uma simbologia muito forte, né? O cavalo, ele é símbolo de força, sensualidade, movimento, liberdade, né? É um animal que traz muito encantamento, a pessoa pode não conhecer nada de cavalo. Ela vai no campo, vê um cavalo correndo, assim, aquilo mexe com todo mundo, né? Então, ele, por si só, ele já tem metáforas literárias que são muito boas de explorar, né? Eu sempre digo, eu não escrevo sobre cavalos, eu escrevo sobre a paixão por cavalos, né? O que leva alguém, o fastidio do cavalo, né? Pra isso, eu transporto muito, assim, eu ouço muita gente, eu conheço muita gente, né? Eu conheço muito esse mundo das mangueiras, dos galpões, eu ouço muitas histórias, eu ouço muitas conversas e eu monto a cavalo há muito tempo, né? Eu conheço muito as pulsações do animal também, né? Sei de coisas, eu percebo o olhar das pessoas e a integração delas com esse animal. Isso é a base da literatura, né? Se a gente for ver na grande literatura universal, né? Tem o Beleza Negra, tem o Menininha Alazão, o Alazão do Steinbeck, né? Tem as grandes inscrições do Simões Lopes Neto no caos do Negro Bonifácio, quando ele entra naquele cavalo lubuno, atado, tocando a orelha, com a cola atada, daquele jeito, né? Onde o comportamento do cavalo é um pouco o comportamento do homem, né? A gente pega no Érico Veríssimo, por exemplo, tem uma passagem muito bonita ali do Capitão Rodrigo, onde ele se indigna com aquele mundo restrito dele, né? Louco por sair pelo mundo, né? Ele fala muito das guerras, ele monta no cavalo e sai correndo de campo fora, numa catarse, assim, né? Então, a literatura está cheia disso, né? Então, a gente une. Na verdade, é uma união de paixões, né? De pulsações e de metáforas no esporte, buscando uma linguagem que conte essas coisas de uma maneira própria, né? Este, então, jornalista e escritor e criador de cavalos, Renato D'Alto. Aqui, agora, no AgroLink News, a gente vira a pauta para acompanharmos a previsão do tempo para esta sexta-feira e também vamos projetar a previsão para o final de semana. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Para este final de semana, o tempo terá pequenas mudanças, mas em algumas localidades, essas pequenas mudanças poderão provocar alguns eventos significativos, como é o caso do Rio Grande do Sul novamente. Para esta sexta, a perspectiva é da configuração de uma frente fria e que poderá provocar alguns episódios de chuvas intensas no extremo sul do estado. Essas chuvas poderão ocorrer em um curto período de tempo e não está descartada a ocorrência de algum evento mais significativo, como vendaval e queda de granizo. Essa frente fria continuará atuando entre sábado e domingo, mas com as chuvas previstas bem menores do que as de sexta. E o comportamento das chuvas sobre as demais áreas do país vão seguir sem grandes alterações. No litoral leste do nordeste, há o suporte de umidade marítima na região, favorecendo a ocorrência de chuvas, mas com volumes baixos. Na região norte, a tendência também mostra que essas chuvas no final de semana terão uma diminuição e também terá uma distribuição bastante irregular. No domingo, podemos ter o fortalecimento das instabilidades sobre o Amapá e na ilha de Marajó. Já na parcela central, a massa de ar quente e seco continuará atuando e ganhando bastante intensidade, mas temos a previsão de mudança nessa configuração para terça-feira, com a chegada de uma segunda frente fria bastante intensa, e que vai favorecer a manutenção de um canal de umidade entre a região amazônica até a região sul, favorecendo o retorno das chuvas volumosas sobre a região sul e também algumas pancadas nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Na quarta-feira, teremos a diminuição nas temperaturas na metade sul do país. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e um excelente final de semana a todos. Obrigado pelas informações, um ótimo final de semana. Este, o Gabriel Luan Rodrigues, sempre nos trazendo as últimas informações sobre a previsão do tempo. Reta final do AgroLink News de hoje, nós fechamos o programa atualizando os indicadores do arroz. A saca do grão, 50 quilos, sendo vendida nesta sexta-feira a R$ 80,25 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mesma cotação em Turvo, Santa Catarina. Já em Paranavaí, o arroz está sendo vendido a R$ 82,81. Em Boa Vista, Roraima, R$ 75. Este é o indicador do arroz fechando esta semana. E com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E vocês já sabem, na segunda-feira, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!